Voltemos pra Deus É assim a nossa vida Andei por onde não podia andar E vi o que eu não queria ver Dispoisei o bem que aprendi Não lembrei o que senti Quando Cristo segurou em minhas mãos A tristeza foi o prêmio pela fuga Da vitória reservada para mim Hoje sei o que senti Por amor me arrependi E dando graças volto os olhos para o Pai Te amo, me amas Te louvo, me curas Te chamo, me escutas Me entrego, me acolhes Te amo, me amas Te louvo, me curas Te chamo, me escutas Me entrego, me acolhes É assim a nossa vida Andei por onde não podia andar E vi o que eu não queria ver Desprezei o bem que aprendi Desprezei o bem que aprendi Não lembrei o que senti Quando Cristo segurou em minhas mãos A tristeza foi o prêmio pela fuga Da vitória da vitória Da vitória reservada para mim Hoje sei o que senti Hoje sei o que senti Por amor me arrependi E dando graças E dando graças volto os olhos para o Pai Levanta seus braços E declara teu amor pra Ele Te amo, me amas Te louvo, me curas Te chamo, me escutas Me entrego, me acolhes Te chamo, me escutas Me entrego, me acolhes Me entrego, me acolhes Declara assim comigo Te amo Me amas Te louvo Me curas Te chamo Me escutas Eu me entrego Tu me acolhes Te amo Me amas Te louvo Me curas Te chamo Me entrego Me acolhes Obrigado, Jesus Deus que vive neste santuário E que nós aqui podemos tocar Podemos orar Adorá-lo Em espírito e em verdade Ele decidiu caminhar com os pecadores Ele decidiu estar intronizado aqui Também no meu coração Se você colocar agora as mãos sobre o teu peito Sobre o teu coração Bate em dois corações Jesus bate junto Porque ele Quis assim E é por isso que a gente só descobre Deus Quando ama Que se eu quero experimentar O Deus que mora comigo aqui Eu preciso experimentar a graça De vê-lo morando no outro Da mesma maneira Porque se ele quis sair daqui Para morar comigo É porque ele está vivo em você Tem um nome O amor tem nome É Jesus Para cantar com essa música Eu quis Convidar uma cantora Uma jovem que vem da cidade do Papa Francisco É isso mesmo Uma jovem cantora Que me dá a honra De cantar essa canção No seu idioma Para mostrar para o mundo inteiro Que Jesus está vivo Dentro de nós Aleluia